Gente, neste ano a dupla Granal tá jogando com o time principal, que tá encontrando dificuldades E pelo menos dois bons times já foram avistados Mas muito por eles também, né? Também É, o futebol tá nivelado, né? Não, 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 não tá, Ribeiro, não entra nessa tese Porque não é isso, tu vai desconsiderar Aí tu desconsidera, tu desconsidera um bom trabalho de um treinador Que monta um time em condição, aliás, a forma de jogar do Brasil de pelotas é muito interessante Gente, o mesmo time há três anos quase Joga no 4-2-3-1 e quando se defende, o Daniel chamou a atenção disso ontem Quando o Brasil de pelotas se defende, velho, fecha um ferrolho Não tem, não tem Quase que intransponível, é um bom time de futebol Time que marca a saída de bola do adversário, não dá a segunda bola Isso que nós estamos fazendo aqui se chama análise de futebol, não folclore É porque tem um detalhe, gente, além disso que vocês estão falando Do bom planejamento, especialmente do Brasil de pelotas Do Novo Hamburgo que montou um time de cascudos A gente até não sabia muito o que podia acontecer Mas tem um treinador que a gente conhece, que é o Roger Mas mais do que isso, nós temos a dupla Grenal que sobrou nos últimos anos Como o Baldassi referiu Com o Inter focado na Libertadores E vai precisar focar na Libertadores Porque sequer montou uma equipe ainda confiável E o Grêmio está abaixo da linha do Medíocre, né? Cinco ataques do Grêmio Uma conclusão nenhuma dentro da área Impressionante Exatamente Outra coisa, tá? Vamos colocar assim, com todas as letras O time do Grêmio que perdeu para o Brasil de pelotas ontem Não perdeu para o Brasil de pelotas porque está início de temporada Porque o Brasil começou antes, se preparou O time do Grêmio que perdeu o Brasil de pelotas ontem Perdeu porque é pior que o time do Brasil de pelotas Perdeu na bola Pior, na bola Pior e vai ser pior agora E esse mesmo time em outubro vai ser pior que o Brasil de pelotas Então está tão feio até que até o grande Grói falha, né? Mas o Ribeiro está tranquilo Achei que não há motivo para o Grêmio não O Ribeiro está conformado Isso é uma grande contribuição Para um momento que eu considero triste De um clube tão grande como o Grêmio Mas eu tenho um cara que se conforma com isso Tem cara que gosta de passear com mulher feia e tomar cerveja quente no verão O que eu vou fazendo? Eu não estou Tem cara que gosta de passear com mulher feia e tomar cerveja quente no verão Quer dizer, eu não vou me conformar com isso Você está sendo um clube grande Você está sendo um clube grande Não, 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 não Eu não estou sendo um clube Beleza é uma questão de sentimento Beleza é uma questão de espelho O Ribeiro, essa filosofia, hoje não Mas não é preconceito Eu sou feio e sofro preconceito Você veja a gente e os erros que tomam Mas eu sou feio e sou feliz Eu às vezes posso parecer crítico demais Porque eu acho que a função do jornalista E graças a Deus o Brasil inteiro considera a imprensa gaúcha a melhor imprensa do Brasil Porque nós aqui somos sim estritamente críticos E eu se eu tiver que elogiar alguma coisa da dupla Grenal Eu vou usar dois minutos Se eu tiver que criticar eu vou usar cinquenta minutos Porque a minha função, pelo menos é Essa postura que eu coloco pra mim como jornalista É encontrar os problemas Então cara, eu vou berrar Eu vou fazer o que eu tiver que fazer Ao ver o time do Grêmio dessa forma como está E o grupo sendo montado dessa forma Eu vou berrar até mudarem Cara, um time de futebol puxa o torcedor Como é que tu vai fazer uma ação de marketing Com um time que não é bom E olha que eu fiquei surpreso 15 mil na arena ontem 15 mil pro futebol que o Grêmio está apresentando Verdade, bom público E outra coisa Mas ele vai diminuir, tá? Aí é que tá Se continuar assim, ele vai diminuindo Aí é que tá E aí o conformismo do Ribeiro Neto Desconsidera que o clube precisa arrecadar O Grêmio já tem uma relação ruim com a questão do estádio É, é Como é que o Grêmio vai chamar torcedor com um time fraco? Não tem como Roberto, mais recados aí O Moisés Barker Kleber e Adinho tem que estar no grupo E Kleber de titular Por um capricho do Felipão O Grêmio está nesta situação Marcelo Estobaus Kleber e Adinho lhe serviam no time titular Pra não ter Rodolfo tendo que criar jogadas E esperando algum guri concluir E o Mendes O Inter tem plantel para crescer Já o Grêmio não Central do Esporte Gonçalo Cirne Lima Chico, o De Arrascaeta Ele estreou oficialmente ontem pelo Cruzeiro Ele foi o destaque O clube venceu por 3 a 1 O Damião marcou 2 gols Mas mesmo com a boa atuação do Arrascaeta A direção do Cruzeiro fez proposta pelo Wagner Que já passou pelo Cruzeiro Está no Fluminense atualmente Ofereceu o mesmo valor de salário Mas um valor superior em luvas Negocia essa transação Mas o empresário garante que o acerto Para a permanência do Fluminense Mesmo sem a antiga patrocinadora Está muito próximo E ele não deve ir para Belo Horizonte Tu perde o Everton Ribeiro Ricardo Goulart Tu traz o Arrascaeta Tu vai tentar o Wagner do Fluminense É assim que se faz Tu busca uma recuperação do Damião É assim que se faz Depois do intervalo internacional É a atração Perdendo o pênalti E empatando fora de casa com o Cruzeiro Até já